Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço essa luvinha aqui de cozinha. Gente, olha que graça que ela ficou. E eu fiz ela bem simples, eu não fiz nem com matelassê, mas se você quiser você pode fazer o matelassê. Eu achei que não é necessário ter feito, porque ela é uma peça bem pequena, mas com o matelassê também fica muito bonito e fica bem estruturadinho. Então, eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, não esquece de avaliar com o joinha. E bora lá aprender como é que se faz essa peça super fofa. E pra fazer essa luva eu já tenho aqui o meu molde. Gente, o molde vai estar disponível aqui embaixo no box de informação. Vou deixar o link aqui pra você ir lá e poder pegar o molde também. Pra dar estrutura na minha peça eu vou usar a manta. Pode ser a R1 ou pode ser a R2. Pra parte principal, né, que vai ser a parte de fora da luva, eu vou usar esse tecidinho aqui. Ele é o tricoline 100% algodão. E pra fazer o forro eu vou usar esse atualhado, porque eu acho legal, porque esse atualhado ele é bem grossinho, então vai me ajudar um pouco, né, na resistência do calor ali na luva. Mas você também pode fazer com tecido, forro de tecido normal. E se você quiser deixar mais grossa e mais resistente a sua luva, né, pra não passar o calor com tanta facilidade, porque no meu caso eu vou usar esse atualhado aqui e já vai ajudar bastante. Mas se você não tiver, e aí você também pode usar o feltro, no caso. Aí ficaria uma camada de feltro, uma camada de manta, uma camada de tecido pra parte principal, né, de fora, e uma camada de tecido pra parte de dentro. Vai ficar um pouco grossinho. Mas assim, vai ajudar bastante pro calor não passar. Mas como eu tenho esse atualhado aqui, então eu vou fazer uma camada de manta, uma camada de atualhado e uma camada de tecido. Bom, agora eu vou aderir o meu tecido aqui na manta, ó. Se você não conhece a manta R1, a manta resinada, né, tanto faz a R1 como a R2, ela possui cola, gente. É, tá vendo que ela é mais áspera aqui desse lado, onde ela possui cola, e do outro lado ela é mais macia, ó, ela tem tipo uns pelinhos assim. Então, esse lado aqui a gente deixa pra baixo, e essa parte da resina a gente coloca pra cima. Se você utilizar a manta R2, você vai ver que ela tem cola dos dois lados, tanto desse quanto desse. Já a R1 só tem a cola de um lado. Então, eu venho agora aqui com o meu tecido principal, né, um tecidinho de algodão. Eu posiciono ele em cima dessa parte que tem a resina, né, que tem a cola, dessa forma aqui. Aí eu venho aqui com o meu ferro, passo, e aí sim o meu tecido vai aderir ali na manta. Ó, e eu fiz isso duas vezes, em dois pedacinhos. Eu cortei aqui dois quadradinhos. Primeiro eu medi. Antes de cortar, gente, eu coloquei o meu molde assim do tamanho pra ver se ia dar certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu cortei duas partes, né, atrás da parte da frente. Eu vou virar, ó, uma das partes. E agora eu venho aqui com o meu molde, posiciono bem em cima. E aí eu venho e risco. Pode ser com uma caneta, com um lápis. Pronto, ó, já risquei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou deixar essa parte aqui do tecido virado pra cima, ó. Lembra que ele tá na manta, né? E aí eu vou posicionar, ó, dessa forma aqui, ó. Ficou assim, um sanduichinho. Não esquece de ver certinho aqui se o seu desenho, pro seu desenho não ficar de ponta cabeça, né? No caso meu, ó, tá bem certinho. Já posicionei tudo, coloquei os alfinetinhos. Agora eu vou levar na máquina e eu vou costurar, gente, bem aqui em cima do risco, ó. Sem deixar margem de costura. Então, costura em cima do risco. E aqui embaixo a gente deixa aberto. Aqui embaixo a gente não costura. Já fiz uma costurinha e, gente, pra costurar não tem segredo na máquina. É só seguindo o risco. Só aqui, ó, pra vocês olharem bem certinho, tá vendo? Aqui eu fiz uma curvinha. Porque aqui depois eu vou ter que entrar com a tesoura. Aí, pra não ficar repuxando, eu fiz uma curvinha bem aqui, ó. Mas tá vendo, ó, não tem segredo. Aqui embaixo eu deixei aberto. Agora eu vou recortar. Prontinho, gente, ó. Já recortei, deixei uma margenzinha, né? E aqui eu entrei bem com a tesoura ali, ó. Tá vendo? Só que tem que tomar cuidado, né? Pra não cortar a costurinha que você fez. E agora eu vou fazer a parte do forro. Gente, eu peguei o meu molde e coloquei em cima do meu atualhado, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu forrinho. E eu vou riscar aqui com a caneta. Risquei. Agora eu vou, gente, levar na máquina. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma abertura aqui desse lado ou desse lado. Como ficar melhor pra você. Eu vou deixar uma abertura aqui mais ou menos de uns 8 centímetros. Ó, fiz uma marcaçãozinha aqui pra não esquecer, ó. Ficou com 8 centímetros. Prontinho. Fui lá na máquina. Ó, fiz o mesmo esqueminha aqui, né? Fazendo aquela curvinha. Cortando bem rentezinho ali. Cuidando pra não descosturar. Pra não cortar a costurinha, né? Deixei uma aberturinha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já desvirei a minha parte principal da luva, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui da luva e eu vou colocar dentro do forro. Ó, o meu forro tá assim, né? Eu não desvirei, ó. Ele tá desse jeito aqui, ó. Ele não tá desvirado. Eu só vou vir aqui com a luva e vou colocar aqui dentro, ó. Ó, ficou assim, gente, ó. Tá vendo? Coloquei a parte de fora dentro do forro, ó. Ficou dessa maneira. Agora eu vou fazer a alcinha. E pra fazer a parte da alcinha, eu cortei um pedacinho de tecido de 5 centímetros por 18. Aí eu vim aqui, ó, passei. Dobrei tipo um viés, ó. Tá vendo? Ó, ele tava assim, né? Aí eu vim, dobrei aqui, dobrei aqui, passei com ferro e passei novamente. Aí ficou essa tirinha aqui. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui e aqui. Aqui não tem necessidade, mas eu vou passar pra fazer um acabamento bem legal. Prontinho, gente, ó. Já passei a costurinha. Agora eu vou dobrar, ó. Eu vou dobrar o meio e agora eu vou colocar dentro da luva. Gente, eu achei que 18 centímetros ficou muito grande, então eu cortei, tá? Ficou com 14 o total. Aí dobradinho assim, ó. Ficou 7 centímetros. Então, agora a minha luva está aqui, né? Ó, forrinho pra fora, luva ali dentro. Tá nessa posição. Eu vou vir aqui, ó, com a minha tirinha. Tá vendo? E eu vou posicionar ela bem aqui, ó. Nessa costurinha do meio. Vou colocar um alfinetinho, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui. Vou vir com o meu forro assim por cima. E vou alfinetar. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar tudo isso aqui junto, gente, ó. Eu vou costurar ao redor assim tudinho. Música... 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 Prontinho, gente. Terminei de costurar e não tem segredo, ó. É só costurar ao redor, tá vendo, ó? Costurei certinho, ó. Redor tudo. Agora é só vir aqui e desvirar pra essa aberturinha aqui, ó. Que eu já tinha deixado anteriormente, né? Música... Aqui, gente, olha que gracinha. Agora é só ir no ferro passar direitinho. Ah, não esquece também de fechar aquela aberturinha ali, ó. Que fica ali por dentro, ó. Eu fui lá na máquina e fechei a minha ali, ó. Tá vendo? Agora é só passar com o ferro, bem bonitinha, ir lá na máquina. E se quiser, pode fazer um acabamento aqui, ó. Uma costurinha ao redor aqui. Pra deixar tudo bem costuradinho, né? Bem assentadinho. E é isso que eu vou fazer, ó. Vou passar e vou lá na máquina fazer uma costurinha. Prontinho, gente, ó. Fui ali na máquina, fiz uma costurinha aqui, ó. Bem na beiradinha, ó. Pra fazer um acabamento, ó. Ficou bem legal. Tá vendo, ó. E ela ficou um tamanho bem legal mesmo, essa luva. Eu gostei bastante do tamanho dela. Ó, que bonitinho ali com a nossa alcinha. E eu gostei bastante desse forrinho aqui com a toalhada. Eu gostei bastante. Ela ficou bem estruturada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostou, não esquece de deixar o joinha no vídeo. Se inscreve também no canal, porque sempre tem passo a passo novo por aqui. E aqui no canal eu já tenho um vídeo ensinando como eu faço um pano de prato. Bem bonitinho. Então, dá pra fazer o kit aqui com essa luvinha, que vai ficar uma graça. Tenho também como fazer uma cortina pra cozinha. É muito legal o vídeo. A cortina ficou linda, então. Se você nunca viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no box de informação. Pra você ir lá ver o vídeo. Porque eu tenho certeza que se você gosta de costurar, gosta de fazer coisas pra cozinha, você vai gostar bastante desse passo a passo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!